E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio T Games E galera, estamos aqui com mais uma gameplay da série de Forza Horizon 3 no canal e roda a vinheta Então pessoal, não sei se vocês perceberam, mas tá sem facecanta, ok? A câmera que eu usava pra facecanta, eu tô usando agora pra gravar volante Eu tô usando o novo aplicativo agora pra gravar vídeo, beleza? Tô usando o Action, tá ok? Não é propaganda não pessoal, mas é que eu achei melhor pra gravar, tá ok? Como vocês podem ver o FPS da minha tela aí tá um pouco mais relevado que o comum Porque esse aqui dá pra gravar assim, entendeu? Assim espero, tô testando ele aqui Pessoal, não se esqueça de se inscrever aí, tá ok? Ativar o sininho após isso E depois ativar a notificação do canal E apertar em salvar, tá ok? Bom Não sei se vocês sabem, mas eu tô pilotando um Audi R8 V10, tá ok? Plus, de 2016 A classe dele é de S2, tá ok? 9, 6, 4 Tá beleza pessoal? Então, vamos nessa Como todos vocês sabem, cada episódio são duas corridas Então, vamos nessa pessoal Pessoal, eu tô falando assim meio baixa e meio com a voz meio ouca Por causa que ontem, dia 31 Eu tentei gravar o jogo Mas É como eu estava em fase de aprendizagem do programa Então, a gravação saiu meio ruim, tá ok? E hoje de manhã No momento que eu tô gravando agora, são 5 da manhã Tô bem provável que esse vídeo aqui não saia de manhãzinha, tá ok? Tá ok? Manda o like no vídeo aí, tá ok? Se você gosta do meu canal, dê o like e se inscreva se você ainda não é inscrito, tá ok? É vídeo todos os dias, e quando não tem eu mando um vlog pra avisar o porquê que não vai ter o vídeo, tá ok? Oh caramba! Se eu perceber que tá fácil o jogo, eu vou lá e aumenta a dificuldade, tá ok? Tchau, 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 tchau! Essa câmera aqui, pessoal, pra mim não presta, tá ok? Então, desculpem, mas eu vou ter que usar do Cockpit mesmo. E pessoal, sobre esse programa aqui, mesmo ele, meu jogo rodando a 75 Hz, ele rouba um pouquinho da qualidade de vídeo, tá beleza? Ele era pra tá rodando agora a 75 a 60 Hz, FPS, mas tá rodando na faixa de 53 a 50. Ai! Mas eu acho que isso aqui não perde a qualidade não, tá ok? Mas só lembrando, eu vou postar esse vídeo aqui a 30 FPS, tá ok? Porque a minha internet não aguenta postar 60 quadros. São 3 dias pra upar. Bom, pessoal, primeira corrida comprida, tá ok? Então, vamos pra próxima. E só lembrando, pessoal, pra você que ainda não deu like no vídeo aí, agora é a hora, beleza? Lasca o dedo no like aí, tá ok? E me ajude a crescer esse canal aqui, tá ok? Uou, BMW M1. Que vocês me deram sorte, pessoal. O carro que ganhou vale mais de meio milhão de créditos, né? Ah, claro, você já sabia disso, só está mantendo a cabeça fria. Nossa, ganhei um carro velho, mas um carro muito bom. Bom, vamos partir pra outra corrida. Pena que não dá pra escolher outro carro, mas... Vamos nessa. Vamos nessa. Tá meio escura a tela, né, pessoal? Ou só que percebi? Eu vou pesquisar aqui no meu jogo aqui. E quando eu descobrir, no próximo vídeo vai estar resolvido, tá? Vamos lá. 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 Claro que o Fifa não tem como zerar, né? Vamos lá. Vamos lá. No próximo vídeo eu vou aumentar a dificuldade do jogo, tá ok? Mais do que tá aumentado. Porque eu já vi que eu tô um pouco melhor ainda no volante. Cada vez tô melhorando mais. E pessoal, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, tá beleza? Ativar o sininho e após isso ativar as notificações e apertar salve, tá ok? Dá o seu grande like aí no vídeo, tá ok? Vai ajudar muito o canal e se possível compartilha ele pra todo mundo que você conhece, que gosta de Forza ou Fifa. Porque eu vou gravar mais ou menos na base esses dois jogos. Ou vou trazer mais jogos aí por aí, beleza, que eu comprar, tá ok? Então, tô indo nessa, pessoal. Vou ver se eu vou ganhar alguma coisa aqui na roletinha. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido essa gameplay até aqui, tá ok? Muito obrigado mesmo. Mais um campeonato concluído. Me parece que eu não vou ganhar nada. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu. Até mais, pessoal.